Pitos Mundo diz que não sai. Madrid impôs a demissão do presidente do governo da Catalunha, mas Pitos Mundo diz que é agora presidente da Nova República e pede tolerância. As de pessoas manifestaram-se em Madrid contra a independência da Catalunha e apelaram à unidade de Espanha correspondente à RTP, Daniel, em direto de Barcelona. E o presidente da República telefonou ao rei de Espanha esta manhã, reafirmou que Portugal está ao lado de Madrid e que não reconhece a independência. O país está em alerta laranja até às 8 da noite de segunda-feira. Amanhã as temperaturas, precisamente, ao alto risco de incêndio. A GNR reforçou o dispositivo. As consultas para os beneficiários da ADSE podem aumentar para 5 euros a partir de janeiro. Está há dois anos à espera de autorização do governo contra a violência doméstica e que está a ser intensa. Dezenas de professores concentraram-se em Lisboa em defesa do estatuto profissional e de melhores condições de trabalhar. Para usar o novo modelo de flexibilização escolar, cada escola pode organizar 20... Na Venezuela, muitos dos que participaram nas manifestações andou ao Rio Ave por 1-0. Para o treinador do Rio Ave, o Sporting foi feliz. Já Jorge Jesus disse que os campeões da equipa foi pouco eficaz. Do lado do Benfica, no lugar da Liga Inglês, a equipa de José Mourinho. A vitória do Manchester reforçou muito a confiança dos adeptos ingleses. O Juventus venceu o Milan por 2-0, com dois golos de Higuaín. Na terça-feira, aos italianos, a equipa universitária portuguesa está a desenvolver um satélite. Vai ser um projeto português de arquitetura futurista registou. São uma das bandas revelação do rock mundial. Os Royal Blood atuam. São uma das bandas revelação do rock mundial. Os Royal Blood atuam. Fazemos agora um curto intervalo. O Sousa terminou hoje o périplo pelas nove. O biologista Manuel Sobrinho Simões foi hoje distinguido pela Ordem dos... Na madrugada, não se esqueça que a hora vai mudar e passamos para o chamado horário de inverno. Às duas da manhã, no continente e na Madeira, os relógios vão atrasar uma hora. Nos Açores, a mudança acontece à uma da manhã. E assim termina este telejornal. Boa noite. Até amanhã, às 20.